Ai, só cansei, menino. A ver a Maria, que cera que deu. Tô cogitando até gravar de óculos, vem rir, que eu não tô chegando bulhufas ali do meu negócio. Vai ficar um reflexo, será? Ai, não, muito feia. Aquela, sim. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Chegou o momento de falar dos últimos episódios de Daisy Jones and the Six, de toda essa série, considerações finais, e olha, meus amigos, eu chorei de soluçar nesse final da série. Olha, não tô fácil pra ninguém, sabe? Me acabei de chorar, tava pensando chorar por uma das outras coisas também, aí já aproveitei tudo o momento, fumo tudo junto. Fumo é ótimo. Foi tudo junto, entendeu? Antes de falar sobre todos os assuntos que eu tenho que falar sobre esse final da série, e também umas considerações entre o livro e a série e tal, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, e me segue nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês, tá bom? A gente conversa bem mais lá pelo Instagram, inclusive, e eu posto mais coisas diariamente por lá também. E claro, se você quiser comprar os livros da Taylor Jenkins Reid, incluindo Daisy Jones and the Six, eu vou deixar os links direto pra Amazon aqui na descrição. Use o meu link, pelo amor de Deus, e apoie o canal, tá bom? Vai me ajudar muito. E claro, eu já fiz vídeo sobre todos os episódios da série, eu deixei numa playlist fofinha pra vocês que vai estar aqui na descrição e também no card, aqui em cima. Episódio 9 No começo do episódio, a gente já vê o final do episódio passado, né? Que ela teve toda aquela overdose e tudo mais, o Billy que socorreu ela, inclusive, e no começo desse nono episódio, a gente tem a Daisy Jones acordando dessa overdose, tentando se situar em tudo que aconteceu, encontrando não o Billy, e mais o Nick lá no quarto de hotel com ela. Como ela não lembrava muito bem o que tinha acontecido, ela só lembrava provavelmente do Billy, ela já foi correndo pro quarto dele, né? Pra poder perguntar o que aconteceu. E sinceramente, eu acho que essa foi uma das cenas mais legais. Na real, ela não aconteceu, aconteceu, porque o Billy não socorreu ela na overdose, na verdade, a Daisy acordou sozinha dessa overdose no livro. Ela mesma, por si mesma, ela, tipo, arrancou o Nick de lá e falou que não queria mais ficar com ele. Mas foi muito mais emocionante, eu acho, tipo, ver ela indo até o quarto do Billy, perguntando o que aconteceu, e ele contando pra ela, e ela, tipo, ficando muito possessa, puta com a situação mesmo. Porque, mano, ela poderia facilmente ter morrido, sabe? Facilmente. Enfim, eu gostei muito dessa cena, eu gostei muito também da parte em que o Nick vai... Eles brigam ali, né? Entre tapas, assim. Os caras da banda separam a Daisy do Nick, falam, cara, ó, cai fora, você ouviu ela, né? Você ouviu a Daisy, tipo, vai embora. E eles vão pra consolar a Daisy, mas dá pra perceber que ela não quer homem perto dela, sabe? Tipo, que não é... Ela não quer esse tipo de consolo. E aí a Karen vai até ela, e aí que ela se sente confortável pra poder chorar e tudo mais. Cara, isso me deu uma sensação muito gostosa, porque é basicamente o que o livro passa nesse quesito de não ter rivalidade feminina, entendeu? Dessa parte feminina ser muito forte entre as personagens na série. As três principais personagens, né? Daisy, Camilla e Karen. Tipo, as três, elas têm os seus momentos muito mais bonitos, assim, durante o livro, que você fica sentindo ali que, apesar de tudo, tem uma grande amizade, tem um grande respeito entre elas, sabe? Uma das coisas também que eu vi na internet, mas eu não tinha visto, eu não tinha confirmado ser a real, é que no começo desse nono episódio, a gente tem a Daisy acordando e tudo mais, e no fundo toca uma música, né? A introdução de uma música ali. E essa música, ela se chama Gold Dust Woman. Woman, women, woman. Ela é do Fleetwood Mac, que é a banda em que a Taylor Jenkshade, a autora do livro, se inspirou pra fazer The Jones and the Six. Inclusive, ela se inspirou principalmente em uma cena em que a vocalista da banda e o guitarrista, eles tocam uma música, tipo, num palco super escuro, só com um foco de luz, com o rostinho deles ali. Dá pra perceber que eles tão cantando essa música especialmente um pro outro, sabe? Assim, tipo, eu já falei em todos os vídeos isso, mas eu quero ressaltar de novo. Muitas coisas não aconteceram no livro, tá bom? Muitas coisas foram bem diferentes da série. E eu acho que uma das principais coisas diferentes foi o relacionamento do Billy e da Camila, e inclusive do Billy com a Daisy também. Acho que foi tudo muito mais intenso entre o Billy e a Daisy, pelo que a gente entende, mas tem alguns fatores que abrem margem pra esse tipo de interpretação na série. Por quê? No livro, como eu já disse, a gente tem apenas os depoimentos de todos eles muito mais velhos, né, sobre as situações. Então, eles com certeza omitiram alguma coisa, eles com certeza mudaram algumas coisinhas ali, sabe? Tipo, na hora de contar isso, até porque a gente já sabe quem que é a pessoa que tá coletando todos esses dados né, todas essas informações sobre Daisy Jones and the Six. Então, provavelmente algumas coisas foram mudadas e talvez tudo isso que aconteceu na série tenha realmente acontecido, sabe, em algum momento do livro, só que a gente não ficou sabendo por inteiro. E essa ideia facilita muito na hora de eu passar pra vocês que talvez seja muito legal vocês lerem o livro, porque a experiência vai ser diferente, vai ter muitas informações diferentes, inclusive, e essa vibe de livro e série se tornou muito diferente também, sabe? Tem alguns pontos muito, assim, divergentes entre eles. Porém, num geral, eu não acho que a série deixou a desejar, sabe? Eu acho que na verdade foi muito boa, mesmo com algumas alterações, eu acredito que não mudou a essência, essência mesmo da história. Enfim, eu curti bastante, olha que vocês sabem que eu sou chata pra caramba pra adaptação, né? Chata pra caramba. Um negócio, assim, que eu talvez não tenha gostado tanto de como aconteceu na série. Sobre a história da Simone, né? A gente sabe que, na verdade, ela se tornou, sim, um sucesso da era disco dos anos 70, então ela realmente fez muito, 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 muito sucesso, tipo, uma referência desse estilo musical na época dos anos 70. Então, ela não fazer sucesso por conta do amor, de certa forma, tem, sim, uma crítica social, né? Por conta da dificuldade de ser LGBTQIA+, P+, e tal. tinha muito essa dificuldade, então é um contexto histórico muito, muito, muito forte da época. O que foi legal de assistir também, na verdade, eu gosto muito da Simone e da Bernie, porque eu acho que as duas, assim, cara, elas são amor puro na série, sabe? E foi gostoso de ler isso, eu acho que é uma coisa que dava pra ter acrescentado no livro até, sabe? Uma coisa que foi boa da série, mas que deveria ser acrescentado no livro. Só que isso fez decair um pouco a carreira da Simone, e na verdade, eu queria ter visto mais dela, tipo, se tornando um ícone dessa parte da música, e não perdendo as coisas por conta do amor dela, mas eu sei que também era uma coisa muito comum antigamente, nos anos 70, principalmente. Enfim, tudo bem, queria que tivesse sido um pouquinho diferente, enfim, mas curti até que essa nova perspectiva. Pra mim foi incrível ver o Warren conhecendo a estrela de TV, eu sempre esqueço o nome dela, a Lisa, né? Acho que é a Lisa. porque no livro foi exatamente isso, foi muito gostoso de ver ele conhecendo e se apaixonando, e eu gosto muito do Warren, eu acho que ele é um dos personagens que eu mais gosto de Days of Jones and the Six, no sentido de que, mano, ele tá lá, ele tá aproveitando tudo que ele tá vivendo, ele não vê tempo ruim, sabe? Ele, tipo, ele não é movido pelo ego, inclusive, então isso faz ele de um personagem muito leve, muito fácil de você ler. Você sabe que, provavelmente, qualquer comentário cômico vai vindo o Warren em algum momento, sabe? E é muito legal quando ele começa a se apaixonar pela Lisa e tal, e ele, enfim, tudo tá bom pra ele, sabe? E na série, inclusive, deram gêmeas pra ele, né? Que, na verdade, são as gêmeas do Billy e da Camilla. O Billy e a Camilla tem a Julia, que é a primeira filha, e tem mais duas meninas que são as gêmeas que surgiram mais ou menos no meio do livro, assim, antes das turnês e tudo mais. Eles passaram pro Warren. Assim, pra mim, é um ponto muito X, sabe? Então, tipo, até que fiquei feliz de ele ter gêmeas, porque, mano, é um final feliz, sabe? Daisy Jones também, eu já tô falando do episódio 10 junto, né, gente? Mas é porque eu me empolgo. Eu tô indo, Henrique, é isso. A Daisy tem uma filha também na série, mas, na verdade, no livro ela não tem filhos, né? Ela acaba não seguindo essa parte mesmo, não é pela Camilla, ela não tem filhos. É, que mais? Ah, uma coisa que mudaram na série também é que o Ted realmente morre de um ataque cardíaco, aquele momento da série que a gente vê ele indo pro hospital e tudo mais, o Ted morre ali, tá, gente? Na verdade, ele nem tem contato com o Billy e com a Daisy quando ele passa mal, eles só... Eles estão em turnê, eu acho, e aí eles passam... Ah, o Ted passa mal e já avisam que ele faleceu. É uma coisa que eu acho que, de certa forma, ao mesmo tempo que mostrou na série, não mostrou muito, que é essa dependência do Billy em relação ao Ted. O Ted, ele foi um pai que o Billy nunca teve. Então, basicamente, o Billy dependia muito da opinião do Ted. Tinha várias coisas em que o Billy não concordava, mas se o Ted falava que ia ser melhor pra banda, que ia ser melhor pra ele, o Billy super fazia porque era tipo um conselho de pai, sabe? Ele levava muito em consideração aquilo que o Ted falava. Eu acho que eu senti um pouco de falta disso na série. Depois a gente acaba vendo até uma dependência do Billy no último episódio, na hora que ele vai conversar com o Ted pelo telefone, falando que ama ele, ele já tá meio impactado por conta da Camila, da briga e tudo mais. A gente vê ali uma dependência um pouco maior e também no momento em que ele quase morre, né? Do ataque cardíaco. Mas é que no livro é ainda mais forte porque tem vários momentos em que o pessoal da banda fala que tipo, até o Ted tinha uma certa preferência pelo Billy. Dava pra ver que tipo, ele era o filho preferido, sabe? Do Ted. Então, eu senti um pouco mais de falta dessa relação entre eles. Foi linda, foi, mas eu senti essa falta de paternidade entre eles, sabe? Nesse sentido. O Grandma e a Karen também são um dos melhores personagens que eu gostei assim da série. Eu acho que fechou muito bem a história deles e eu acho que os atores conseguiram conduzir isso muito bem. Dava pra ver como a Karen, ela era totalmente mais voltada pro trabalho, ela não se imaginava mãe em momento algum. Ela já tinha essa pose superior, essa pose de mulher empoderada e tudo mais. Todas elas tinham, mas é que a Karen tinha essa coisa voltada pra não ser dona de casa, não ser mãe, focar no trabalho. O trabalho era a primeira coisa pra ela. E o Graham também se essa coisa mais fofinha, que já pensava mais em amor, em ter família. Então eu acho que essa parte foi uma parte, inclusive, muito real que bateu muito com o livro. Tudo aquilo realmente aconteceu, sabe? Tipo, a cena do elevador é muito forte, é uma das cenas assim mais impactantes também. Tem muitas outras coisas que um fala pro outro que não foi colocado na série, mas talvez até seja melhor porque ficou bem pesado assim no livro. Mas eu gostei muito dos dois, gostei muito, 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 muito da história dos dois. É muito triste ver, tipo, ela falando que ela disse a real pra ele, mas na verdade não era o que ela tava sentindo, entendeu? Ela falou que não amava. Ela não conseguiu falar que amava ele, mas ela fez isso porque ela sabe que era melhor pra ele, porque ela não queria ter uma família, sabe? Ah, enfim, muito triste. Mas essa é a sensação que o livro acaba, sabe? O livro acaba naquela sensação de que, tipo, cada um sabia o que queria pra sua vida e eles não iam mudar um pelo outro. Então não tinha por que eles prenderem um ao outro, sabe? É uma coisa muito triste, mas ao mesmo tempo muito devota também, sabe? Tipo, a opinião do outro. E a mesma coisa acontece pela Daisy e pelo Billy. Que, por exemplo, no livro não acontece nenhuma briga entre o Billy e a Camilla em relação à Daisy e nem entre a Camilla e a Daisy em relação à situação. Tipo, ao mesmo tempo que tudo acontecia, que eu imagino que deve ter sido muito difícil pra Camilla, tipo, era uma coisa muito velada, sabe? Era uma coisa muito, tipo, eles tão vendo o que tá acontecendo, mas a Camilla nunca ia abrir mão do Billy, porque ele era o pai das filhas dela, ela sabia que ele amava ela, apesar de tudo. Porque assim, foi o que eu falei, no livro é muito diferente a relação do Billy e da Camilla, porque ele não larga a atenção da Camilla pela Daisy, entendeu? E na série eles colocaram um pouco disso, eles colocaram, tipo, como se o Billy, no momento que ele tava compondo aquelas músicas com a Daisy, ele viveu aquilo tão intensamente que ele esqueceu totalmente da Camilla. Não era isso, ele chegava dos ensaios com a Daisy, contava todo dia dele pra Camilla, segurava ela no colo, eles adormeciam juntos, então tinha um amor ainda naquilo, entendeu? É como se ele amasse as duas ao mesmo tempo de formas diferentes. Então isso era muito, foi muito mais forte no livro do que na série. Na série, realmente teve essa parte de, sabe, deixar uma de lado. A única conversa que a gente tem da Daisy com a Camilla, né, foi em relação à Camilla, no momento, inclusive é o momento que a gente descobre que a Júlia que é a autora do livro, né, que ela é a filha do Billy e da Camilla, já grande, e é o momento que a Daisy fala, a Camilla apareceu no corredor e estava carregando Júlia no colo e ela falou, está precisando de alguma coisa? Não entendi porque ela estava sendo tão legal comigo, foi depois desse show do Chicago Stadium. Respondi que sim e ela pegou a chave e abriu a porta pra mim e entrou comigo. Ela colocou a Júlia na cama, depois pediu pra eu sentar e me deu um copo de água. Eu falei, pode ir, eu vou ficar bem e ela respondeu, não vai não. Lembro de ter me sentido aliviada por ela conseguir ver como eu estava, por ela não ir embora. Ela sentou do meu lado e não me deu as palavras. Sabia exatamente o que estava acontecendo, sabia exatamente o que queria dizer. Eu fiquei desnorteada, me sentia fora de controle enquanto Camilla estava totalmente controlada. Ela disse, Daisy, ele te ama. Você sabe que ele te ama. Eu sei que ele te ama. Mas ele não vai me abandonar. Júlia se ajeitou debaixo das cobertas do lado da cama e eu virei pra ver. Camilla me disse, seria melhor se Billy não fosse apaixonado por outra pessoa. Mas sabe o que eu decidi já faz um bom tempo? Decidi que não preciso de um amor perfeito, que não preciso de um marido perfeito, que não preciso de filhos perfeitos, nem de uma vida perfeita, nem nada disso. Quero só o que é meu. Quero meu amor, meu marido, meus filhos, minha vida. Eu não sou perfeita, nunca vou ser. E não espero que nada seja. As coisas não precisam ser perfeitas para ser forte. Então, se você estiver esperando alguém ceder, sou obrigada a dizer que não vou ser eu. E eu não vou deixar que seja o Billy. o que significa que vai ter que ser você. Tipo, olha isso, calma, tem mais. Camilla levantou, pegou mais um copo de água para mim e me passou um lenço de papel. Foi só aí que eu percebi que eu estava chorando. Ela disse, Daisy, eu não te conheço muito bem, mas sei que você tem um bom coração, que é uma pessoa boa. Sei que minha filha quer ser como você quando crescer. Então, não quero que você sofra, só quero o melhor para você, que você seja feliz. Estou sendo muito sincera, você deve achar que não, mas estou sim. Ela disse que precisava deixar uma coisa muito clara. Não posso ficar aqui parada vendo você e o Billy se torturarem assim. Não quero isso para o homem que eu amo. Não quero isso para o pai das minhas filhas e nem para você. Eu respondi, não é isso que eu quero para mim também. Camilla falou, olha só, Daisy, acho melhor você sair da banda. Julia já tinha pegado no sono a essa altura. Camilla disse, se eu estiver errada e se você já estiver no processo de superar essa fase e de se permitir que ele saia dessa, então nem precisa me ouvir. Você não me deve nada. Mas se eu estiver certa, vai ser um favor enorme que você faz a todo mundo e a si mesma se conseguir parar de se drogar e seguir em frente com a sua vida sem ele. Quem mais sairia ganhando nessa história seria você. Facilitaria a vida dele também, é verdade? E também me ajudaria a cuidar das minhas filhas. Eu fiquei em silêncio por um tempo tentando assimilar o que a Camilla falou. Aí ela disse, acho que é melhor eu ir. Mas seja qual for a sua decisão, Daisy, saiba que eu estou torcendo por você. Quero que você pare de se drogar, que você se cuide e é por isso que eu estou torcendo. Eu finalmente respondi, por que você se importa comigo? E ela falou, acho que praticamente o mundo inteiro se importa com o que acontece com você. Eu fiz que não com a cabeça e disse, as pessoas gostam de mim, mas não se importam comigo. Ela respondeu, não, você está errada. Camilla ficou em silêncio por um instante e depois disse, quer saber uma coisa que eu nunca contei nem para o Billy? A Hope Like You é minha música favorita. Eu não sei qual que é a música que corresponde a essa, na verdade, porque mudaram um pouco as letras e tudo mais. Não minha música favorita do Six, minha música favorita ponto final. Me faz lembrar do primeiro garoto que eu amei. O nome dele era Greg. E assim que a gente se conheceu, eu soube que ele nunca ia me amar do mesmo jeito que eu o amava. E queria ele mesmo assim. E como eu já imaginava, ele partiu meu coração. E quando ouvi a letra dessa música pela primeira vez, você me transportou de volta pra lá. Bem para o auge do meu primeiro amor. Com toda a mágoa, a esperança e a ternura. Você fez com que eu sentisse tudo aquilo de novo, um sentimento real e renovado. Escreveu uma música linda sobre querer o que não pode ter, mas continuar querendo mesmo assim. E eu me importo com você porque quando te vejo, o que enxergo é uma pessoa que escreve com sensibilidade incrível, que sofre do mesmo mal que o homem que eu amo. Vocês dois pensam que são duas almas perdidas quando na verdade são tudo o que o mundo quer ser. Fiquei absorvendo tudo aquilo, pensei no que ela me disse e então falei, essa música não é... não é sobre o Billy. Se é isso que você está pensando, é sobre querer ter filhos, uma família, sabendo que seria uma péssima mãe. Se sentindo imprestável demais para merecer uma coisa como essa, mas querendo mesmo assim. E aí eu olho para você, para tudo o que você é e percebo que é tudo o que eu nunca vou conseguir. Camila me olhou por um instante e disse uma coisa que mudou minha vida. Ela falou, ainda é cedo demais para pensar assim, Daisy. Tem um monte de coisas na vida que você não sabe. Isso ficou na minha cabeça, que o meu destino ainda não estava totalmente selado, que ainda havia esperança para mim. Camila Duny achava que eu valia a pena. Cara, eu acho que é uma das melhores cenas que tem nesse livro, porque tipo, essa cena mostra o quão esse livro não tem rivalidade feminina, sabe? O quão tudo é tipo assim, maduro parece, não sei, é uma coisa muito bizarra e é uma das cenas que eu mais gosto desse livro. Eu senti um pouco de falta, sabe? De ter um pouco desse tipo da Camila, porque a gente sabe que a Camila, durante todo o livro, ela é uma pessoa manipuladora. Tanto que tem várias frases que a Karen até comenta, que por exemplo, tipo, a Camila sugeria para eles jantarem café da manhã no jantar, tipo, várias panquecas e tudo mais. Aí todo mundo falava, nossa, estão morrendo de vontade de comer pizza, não sei o quê. Aí a Camila, tipo, iam comprar pizza quando chegava no supermercado, a Camila tinha voltado com outras coisas, tipo, ah, não tinha esse tipo de carne, não tinha esse tipo de massa e tal. Quando eles foram ver, tipo, tava todo mundo comendo panqueca com bacon e todas as comidas que a Camila queria comer desde o início, sabe? Mas tudo era feito de uma forma muito sutil, então era uma manipulação sutil dentro de tudo isso, entendeu? Mas ela sempre conseguiu o que ela queria. E nesse caso, foi a mesma coisa, ela sempre vai conseguir o que ela quer. E é por isso que essas partes entre o Billy e a Daisy e o Billy e a Camila ficaram sim um pouco distorcidas na série, sabe? Elas se perderam um pouco da essência do livro. Mas assim, não posso falar que a série foi ruim, não posso falar que ela me desagradou, eu chorei horrores do começo ao fim, sério. Mano, não tô nem aí se não teve nada, se teve umas coisas que não foi igual o livro. Não tô nem aí. Nossa, foi perfeito, foi... E esse décimo episódio, por exemplo, ele é muito bom justamente porque eu gosto dessa ideia de que eles estão começando o show e aí vai mostrando tudo o que aconteceu antes desse show realmente se concretizar, né? Eu gostei... Muitas das cenas, inclusive, nesse último episódio realmente aconteceram, por exemplo, do Billy pendendo ali pra bebida e tudo mais, e tudo mais. Mas uma das coisas que não aconteceu foi, que a gente não vê pelo menos, é ele se pegando assim durante o show antes, né? Nos backstage, assim. Porque realmente foi o último show da banda e eles estavam extremamente conectados lá em cima do palco, mas quando o Billy desceu do palco, ele decidiu que ele não ia ficar, que ele não ia mais participar da banda, que ele ia sair da banda, inclusive. Que foi quando toda a banda se desfez e ele seguiu o seu caminho com a Camilla porque foi a escolha que ele fez. É muito engraçado porque, tipo, eu não suporto o Eddie na série, mas é isso que faz ele muito bom porque realmente o ator se dedicou ao máximo esse personagem. Eu não gosto dele porque eu acho realmente que ele vê o copo sempre vazio, enquanto ele podia estar aproveitando tudo que ele estava vivendo, né? A gente vê isso muito forte na série. Ainda mais na conversa dele com o Warren, né? Que o Warren fala muito tipo, cara, você não está aproveitando a vida que você está levando e olha a vida que você tem, sabe? É muito bom, eu gosto muito dessas partes e numa essência tudo foi muito igual, tudo foi muito realista assim na série. Só mudou pequenas coisinhas mesmo. A Camilla, pra mim, ela é uma das melhores atrizes ali que eu nunca vou esquecer aquela cena que ela está ouvindo o recado do Billy e tipo, com uma cara de nojo, raiva, sabe? Tudo ao mesmo tempo e ela não fala uma palavra naquela cena e cara, já é tudo, 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 tudo. É uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida, sério. Eu gostei muito da cena em que a Daisy decide que ela não quer ser uma pessoa perdida na vida pra sempre, tipo, com drogas e tudo mais porque isso realmente chega a acontecer no livro no sentido de ela pedir ajuda pro Billy, né? Ela pede ajuda um momento e fala cara, eu não quero, eu quero ir embora, eu quero ir pra uma clínica de reabilitação e tudo mais. Só que é bem no momento que o Ted morre e aí vira todo aquele rebuliço. Mas eu gostei disso aparecer na série porque aí a gente vê a Daisy Jones depois de um tempo, né? E a gente recuperada e tudo mais. É muito legal, mas eu também gostei da forma como aconteceu na série porque ela realmente fez uma escolha e ela falou vai correr atrás da Camilla porque eu ainda preciso, né, me cuidar, preciso fazer minhas coisas e tudo mais. Realmente, eu gostei muito, assim, eu acho que de certa forma eu deixei algumas coisas pra trás do livro porque a série me pegou de uma forma muito forte, sabe? A série me emocionou mesmo. Eu acho que as escolhas que eles fizeram não afetaram tanto a história principal, a sequência principal dos fatos, entendeu? Então isso não me incomodou muito. Se acontecesse alguma coisa muito, 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 muito absurda do tipo, ai, a Daisy morreu, sei lá, a Camilla e o Billy não ficam juntos no final, ai, a Camilla não pediu pra Daisy e o Billy se encontrarem depois que ela morresse, entendeu? Então assim, se essas coisas estivessem faltando, eu acho que realmente eu ia ficar muito decepcionada. Mas, as coisas foram alteradas de uma forma que não me incomodou tanto e que até me deu, sabe, até um negocinho a mais ali. Fiquei até um pouco mais feliz. Menos o Ed e a Camilla. Aquilo pra mim, sem condições. Sem condições. Começa por aí. Mas, no geral, eu gostei muito da série. Achei muito emocionante. Eu chorei litros depois que eu terminei. Fiquei solução meia hora depois que eu terminei. assim, do meio pro final eu já fiquei chorando na série. Depois eu ainda fiquei chorando mais uma meia hora só pra sentir o baque do que eu tava assistindo, sabe? Mas assim, vou falar pra vocês que a série não substitui a experiência de ler o livro, tá bom? O livro é um aprendizado, assim. É uma experiência, na verdade. Porque eu acho que tudo que eu senti lendo Days of Janus and the Six, eu nunca vou esquecer. Eu acho que foi um dos livros que mais me impactou de uma forma meio ambígua, sabe? Porque tudo termina muito assim, ó. Não tem como você resolver tudo aquilo. Não tem como ele aceitar o amor que ele tem pela Daisy. Não tem... Tipo assim, são as escolhas das pessoas e a gente tem que aceitar isso. E isso impacta muito porque a vida é dessa forma. A gente não pode forçar ninguém a viver com a gente. A gente não pode nos forçar a viver com alguém só porque essa pessoa é legal, só porque a gente ama essa pessoa. Não dá pra passar por cima de algumas coisas, sabe? E esse livro mostra muito sobre isso, ele fala muito sobre isso. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto nele, inclusive, dessa parte realista dos sentimentos de amor pelas pessoas. Mas assim, se for pra dar, pra falar pra vocês, eu acho que essa é uma das adaptações que foram bem legais. E olha que eu sou bem chata com adaptação. Eu já falei 15 vezes aqui, né? Mas eu realmente sou bem chata com adaptação. E eu acho que valeu muito a pena assistir, valeu muito a pena eles fazerem. E eu sei que tem alguns rumores de que eles possam entrar em turnê, os atores, inclusive. Cara, eu tô torcendo muito pra isso acontecer. Eu vou ser a primeira que vai comprar o ingresso pra assistir Daisy Jones and the Six aqui no Brasil, se eles vierem, inclusive. Mas cara, surreal mesmo se eles vierem. E eu ouço a playlist todo dia, inclusive. Eu sou mal viciada. Eu ouço na academia. Eu amo as músicas que eram lindas. Mas enfim, sugiro que vocês leiam o livro se vocês ainda não leram. E indiquem pra mais pessoas, porque realmente vale muito a pena conhecer Daisy Jones and the Six, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos, tá bom? Semana que vem já voltamos com os vídeos de vlog de leitura. Espero que vocês tenham gostado dessa série de livros versus filmes Daisy Jones and the Six. Aproveita pra compartilhar, inclusive, esses vídeos com as pessoas. Se você ainda não assistiu os outros, eu vou deixar na playlist aqui em cima. E se você quiser, pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse daqui, tá bom? Claro, não esquece de se inscrever no canal na minha bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.